Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a minha opinião, vou falar tudo o que eu mais gostei e também o que eu não gostei no Oppo Reno7. Para você que está pensando em comprar ele, sabe aí se ele vale a pena para você ou não. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, o link dele está na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então eu vou começar falando do que eu mais gostei nele. E a primeira coisa que eu anotei aqui, que eu mais gostei nele, é o seu design. Ele tem o design super bonito, super bonito mesmo, é o que me chamou muito a atenção. Eu estou aqui com a cor azul aurora, tá? E é uma cor muito bonita, dependendo de como bate a luz nele, de como você vira ele assim, parece que tem até um arco-íris aí nessa traseira dele, tá? E é uma traseira fosca, tá? Não fica com marca de dedo, não. Não fica com marca de dedo, tá? Uma traseira fosca aí, bem bonita. E parece que até brilha, dependendo de como bate a luz aí. Eu gostei bastante desse design. Achei um design muito lindo. Muito lindo mesmo. E ele é um smartphone bem fininho também, tá? E bem leve. Então eu achei ele bem fininho e bem leve também. Achei um design super elegante, super premium, assim, sabe? Muito bonito mesmo, tá? Então eu gostei bastante desse design dele aí e me chamou muito a atenção. E a segunda coisa que eu gostei nele é a sua tela. Ele tem uma tela de 6.43 polegadas, tem a tecnologia AMOLED, resolução Full HD+, e também essa tela dele tem uma taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela com cores bem vivas, um contraste muito bom, uma qualidade muito boa pra você utilizar no seu dia a dia, pra assistir seus vídeos, filmes, séries, o que você quiser aí e pra jogar os seus jogos, tá? E tem um brilho muito bom também pra você utilizar fora de casa, etc, tá? Tem um brilho ok aí pra você utilizar. E com essa taxa de atualização de 90 Hz, Essa tela aí tem bastante fluidez, bastante suavidade pra você utilizar os aplicativos no dia a dia, tá? Fica bem mais suave essa tela aí. E pra jogar os seus jogos também dá uma diferença bem grande, tá? Então essa tela dele, eu achei uma tela que tem uma qualidade muito boa, tá? E é um ponto bem positivo nele, sim. E agora, a terceira coisa que eu gostei nele, que eu gostei bastante, né? É a câmera microscópica que ele tem. Ele tem uma câmera microscópica de 2 megapixels e é uma câmera muito boa pra você ver detalhes das coisas, tá? Detalhes aí do que você quiser. É como se fosse uma câmera macro, mas é bem melhor que isso, tá? É uma câmera que me impressionou bastante. Gostei bastante, sim, dela. Bastante mesmo, tá? Porque a gente não tá acostumado a ver uma câmera assim no smartphone, tá? Então me chamou muito a atenção. Vou deixar passando algumas fotos aí pra vocês verem que eu tirei com essa câmera. E dá até pra ver corda de violão, tá? Você consegue chegar bem pertinho da corda de um violão e você consegue ver o detalhe da corda de um violão. Se você quiser gravar formiga, porque dá até pra gravar nessa câmera. Se você quiser gravar formiga bem de pertinho, qualquer inseto aí que você quiser, dá também, tá? Até você consegue ver as linhas da roupa. Então é uma coisa muito impressionante. Eu gostei bastante. Fora que ele vem com um LED aí em volta dessa câmera. Em volta da câmera tem um LED que dá pra você utilizar quando ele estiver carregando. Você consegue colocar pra ficar sempre ligado quando você estiver carregando. Liga também quando chegam as notificações, etc, tá? E esse LED ajuda quando você vai utilizar essa câmera microscópica, tá? Ajuda aí pra você tirar suas fotos e gravar, etc. Então eu gostei bastante aí dessa câmera. Me impressionou bastante. E também o que eu gostei nele é que ele tem uma boa autonomia de bateria. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh. E essa bateria aí dura bastante tempo. Você consegue um dia inteiro com ele longe da tomada, sem precisar carregar. Até com uso mais pesado aí, tá? Então ele tem uma boa autonomia de bateria sim. Você consegue utilizar ele um dia todinho sem precisar carregar, tá? Então isso eu gostei bastante também. Gostei bastante mesmo. E também ele tem um carregador de 33 watts que vem junto na caixinha dele que consegue carregar essa bateria em uma hora, mais ou menos, por aí, tá? Então tem uma boa autonomia de bateria e tem um carregador aí rápido aí pra carregar ela. Então de problema com bateria aí você não vai ter. Agora, falando aqui do que eu não gostei muito nele. Ele tem som mono, tá? Isso significa que o som dele sai somente aqui embaixo, não sai aqui em cima também, tá? Então ele não tem som estéreo. E som mono, é claro que não vai ter uma qualidade como se fosse um som estéreo, tá? Então isso eu achei um ponto que eu não gostei muito porque eu queria que ele viesse com som estéreo sim. Mas mesmo assim ele tem um som bom sim, tá? Não é como se fosse som estéreo, mas o som dele é bom sim. E se fosse som estéreo, por exemplo, e você utiliza ele sem fone de ouvido pra jogar os seus jogos, você tampa uma saída de som, tem a outra saída de som do outro lado, mas nesse caso não tem, tá? Então infelizmente ele tem som mono, não tem som estéreo. E também uma segunda coisa aí que eu preciso falar pra vocês é que ele tem o Snapdragon 680, tá? O processador dele é esse. E no momento que eu pesquisei aqui, ele tá custando em torno de... Vi aqui agora, ele tá custando em torno de 3 mil reais, por aí você consegue encontrar ele na Amazon, por exemplo, tá? Eu achei, na minha opinião, que o desempenho dele poderia ser maior, tá? Poderia ter um desempenho melhor aí pelo preço que ele tá custando atualmente, tá? Se baixar esse valor, ok, tá? Porque ele tem um processador bom sim. É um processador bom pra você utilizar no dia a dia sim, sem travamento, etc, tá? Mas na minha opinião, poderia ter um desempenho melhor, tá? Pelo preço que ele tá custando atualmente. Então, gente, o Oppo Reno7 é um smartphone bom sim. Eu gostei bastante dele. Tem pontos bem positivos, além de ser muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Gostei bastante mesmo dele. Então, é só você ver aí pelos pontos que eu citei aqui no vídeo, do que eu gostei, do que eu não gostei nele, se vale a pena pra você ou não, tá? Confere aí o valor dele certinho, porque vai estar na descrição do vídeo. Então, confere o valor dele agora quando você tá vendo esse vídeo. Porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo bem depois que ele saiu, tá? Então, talvez tenha baixado o preço, tá? Talvez não esteja mais esse preço que eu falei aqui no vídeo, tá? Então, confere aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!